A Milena escolheu contar a história de João Esperto Leva o Presente Certo para os Pequenos, do Infantil do Sesc. É uma adaptação do livro e é uma história muito interessante que fala sobre amizade, que fala sobre não desistir, que fala sobre uma aventura de uma criança que decide fazer um presente para a princesa, para o aniversário dela. São as contações de histórias promovidas pelo Sesc que encandam as crianças e deixam elas assim, totalmente envolvidas com as palavras e os gestos da orientadora da biblioteca. As crianças adoram, é muito divertido, tanto para mim quanto para elas, e ter esse contato com a literatura, enfim, deixar elas mais próximas desse mundo imaginário e fazer a cabecinha delas mesmo explodir a imaginação. As sessões de contação de histórias do Sesc são parte da programação cultural da biblioteca. Aqueles interessados em levar suas famílias ou grupos maiores podem agendar a participação. A gente pede o agendamento para que a gente consiga organizar o espaço, atender com bastante qualidade e também preparar o profissional para o número de pessoas que vêm. Porque essa é uma atividade que a gente pode fazer de uma maneira mais intimista, minimalista, a família com seus filhos pode participar, agendar conosco e vir num grupo pequeno. E a gente também atende grupos maiores, que podem ser grupos de escoteiros, de escolas. A gente está aberto a atendimento a grandes grupos também, que a gente descentraliza essa atividade lá para o auditório. Então a gente tem a capacidade de atender desde pequenos grupos até uma quantidade grande de crianças. Além das sessões de contação de histórias para as crianças de até 12 anos, a Biblioteca do Sesc oferece outras atividades. E a gente tem também atividades complementares à Hora do Conto, que seria oficina de biblioteca, a gente tem um clube de leitura aqui para o público 60 a mais, a gente tem também atividades literárias envolvendo debate, envolvendo a linguagem do cinema. Então a gente tenta desenvolver uma programação inclusiva para todas as faixas etárias e que sejam atividades gratuitas, abertas para toda a comunidade. Não precisa ser cadastrado aqui no Sesc, se você tem dúvida, nos contate, que a gente vai estar orientando da melhor forma possível. E fica o convite para conhecer a nossa biblioteca, que além de tudo isso, também faz empréstimo para a comunidade em geral.